O negócio não tá tendo os fios, sabe? Olha aqui pra mim. Tá parecendo um shake. Coitado do shake. Vem cá, árabe. Ei, olha aqui. Tirar aqui esse pedaço aqui, ó. Cortar essa coisa aqui de cima. Vou usar lá. Vem cá, Laura. Márcia e tia. Será que gosta de máquina? Ela tá perguntando se eu tô tirando foto? Você quer tirar foto? Vem, vem que o sol tá quente. Faz de sol, Ana. Vem. Senta aqui, ó. Sai, vou pensar aqui. A Titi tá fazendo o que lá pra vovô? Você vai poder ver os tintinhos agora. Você tá trabalhando. Não dá pra ouvir, né? Você chegou a chamar lá? Tá, no portão. O portão tá meio alerta. Só que o som tá alto, tá? E o som é alto e na frente. Está lá no fundo. Escorrega. Escorrega. Fanático político. Fanático político. Tá do parante. Vira aqui pra mostrar aí, Laura sentada olhando a câmera. O quê? Hã? Mostra lá nos olhos olhando você trabalhar. Cai um pedacinho de do varão. Não sei o que tem que parar. Olha quem é isso. acho que aqui não vai ficar ruim não agora ficou mais firme vamos fazer agora a trava pra lá você arrasou shake você ia dar um shake bonito olha a maldade olha aqui olha que eu encaixo esse treminho esse negócio tem que pegar aqui nossa, certinho é mais só pra firmar até o pau agora esse aqui, se nós tivéssemos enfiado era melhor mas esse foi o que eu falei pra você, não foi? é, só que o ruim dele é isso aqui o embaixo é grosso o tronco dele, né? é isso, né? é mole demais, ó aquele outro dele já é fino tá mais resistente se eles fossem todos iguais, né? ia dar certo esse fio preto aí, ó enrola nele ele tá bem grande mas pra amarrar ele aqui não é fácil, né? você vê olha como é que ele é pra amarrar passa ele aí debaixo desse pau aí sobe mais o pau e passa ele debaixo, entendeu? passa aqui? é, tipo assim aí amarra no que tá aí como se fosse um varal entendeu? dá? acredito que sim vai ser a conta aí tira essa cadeira, hein? tira a nossa da cadeira, Laura fica aqui na sombra, viu? o negócio é só pra você ver eu tenho que abaixar isso aqui eu não acho que a tela tá a tela vai ter um sombra sabe se esticar, vai? é mais só pra segurar o pau também deixa esse negócio aqui só pra firmar aqui aí você amarra ele aí de um jeito que que só apoia, né? o que é melhor, né? aí o Jesus amado põe a mãozinha ali pra não faltar pode deixar deu certo? deu ah, isso cocó? tá você quer ver o cocó? olha o cocó cantando pode deixar ela pegando e pintando ela aperta, né? é, você não tem noção, né? uhum acha que é de bichinho, né? aí segurar também não tem controle que é frágil demais vamos sentar lá eu vou cortar mais um pra travar aqui eu vou vir segura aqui pra tia sentar o seu ó aí deu certinho ali, tá vendo? a amarração show arrasou eu arrasei? eu arrasei? nós arrasamos eu com a ideia e você com a com a prática aí estou aí dá pra você curvar ainda e telar lá, né? é isso? é isso, mano é lá que é fechado ah as coisas faltam ser firmes se não a hora que puxar aqui ele vem cá pra frente eu não entendi e o chão, como que faz? ali? é tijol? ah, tá os tijolitos que agora entra o ferro que nós colocamos ali já já aí vai dar uns aranjinhos, tá? corta um pedacinho da tela, né? de qual? dessa aí a ponta dela lá e você usa ela como emenda os fios é assim, né? esses aqui já é ponta de fio se eu cortar, sai os pedacinhos, esse tamanzinho o rosto fosse uma tira de fora a fora só que aí tá ruim eu tô tentando te pegar dessa tela, velho nós vamos arrumar um pedaço aqui mesmo vamos chegar aqui não tem guardado a tela mas eu acho que aquele dali dá pra você tirar nem que fica torto lá, ó aquele pedaço, ó é que aquele é o remate a tela era trançada daqui pra lá quando tira lá sai só essas pontinhas ah, tá, entendi eu tô falando tinha que se fosse um fio inteiro só que pra poder tirar um fio inteiro a metade da tela desmonta ou então se fosse tirar lá embaixo, por exemplo entendeu? ou então em cima só que ela tá bonitinha, né? quem é aquele lá, Laura? papai meu papai seu? é, é aquelas em preta de sol é papai seu? é agora tá parecendo um shake, um árabe ali, ó, Toninho tá mesmo, ó cadê a... a arão que você tem, não? ou tem não, velho esse aí tá... tem que ter comprado uma bola de arão não fala que ia mexer, velho? não se eu fosse mexer, falado, eu tinha comprado passei na porta da construtora por causa de parte que tinha mas é porque hoje é domingo hoje é fechado é ia ter trago ontem, não deu pra trazer não ah, tá isso que eu comprei lá, ficou em casa pra mexer com os pintos só que aí eu passei os pintos pra rosa faz uma galinha ali pra ela e a galinha de mãe chegou, você viu? é, eu vim aí até então era quatro a gente olhada era quatro aí era oito shake shake, shake shake, meu deixa eu falar shake, shake não sei shake, shake é, nossa, né? da época nossa nós não somos olha como é que o pintinho tá deitado ali vem cá pra você ver shake cadado hã? nossa senhora olha lá meu deus do céu fez quase um dia 360 é de jeito meu pai eterno isso é achei que ele tava morto quer ver? ontem eu cheguei tinha um andando de lado assim carrado é uma medida acontecendo pegando sol meu deus do céu parece um balé um nado sincronizado na terra eu nunca vi eu achei que ele tava morto ali tá vivo? será? tá porque ele andou levantou e andou gente deus a natureza é né? surpreendo, né? pintinhos 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 como é que cada animal sabe que seu chamado é específico, né? nasce já sabendo que é assim que chama né? ó vamos puxar pra cá cadê o pauzinho? o pauzinho eu usei aqui esse é o pauzinho pegando isso pegando isso, ó oxe acho que eu quebrei o negócio de ovo de vermelho e me pegava ó, quebrei mais ou menos aqui esse é o quebra no rio né? esse é o famoso bambu em verga mas não quebra você sabe disso né? Isso é bambu. Meu amor, isso é bambu. Isso aqui dá para fazer uma curvada. Depois de uma hora. Não consegue. Olha. Aí, segura aí. Estou segurando. Ui, você vai girar? Vou tentar. Minha mão não consegue. Dá para machucar. Conventa não? Não. Sai, conventa. Sério? É cheio de ponta. Olha como é que eu estou virando girando. Você é homem, né? Coisa aí. Mulher, se der a vez mais doido, você é homem. Cuenta. É, mas eu não estava precisando de sentido agora. Vai girando. Vai girando. E vai girando. Depois de dois dias ele... Dois dias, meu nome. Oh! Vermelhou. Rapaz, é resistente, né? Isso é bambu. Bambu não, pô. É isso, né? É não. É outra coisa. Olha o oco dentro. Mas não é bambu, não? É porque ele está novo. Quando ele está seco, ele começa a ficar oco dentro. É o bambu não, é só o pau aí. É resistente mesmo. Olha que eu vou enrolar ele aqui. Se eu fosse barulhenta dele aqui, eu ia aguentar o seu. Se eu fosse barulhenta? Ia. Você nem ia aguentar eu, não? Ah, não. Dá. Olha, dona Adelina, pode levar de volta aí. Vê que defeito, de fato, dá certo. Dá, não. O que foi lá? Tá doido? Cadê o volume aí? Não perturbe. Não tem não. Está desregulado. Olha, enquanto está no modo normal, né? Quando está no modo anormal, só Jesus na causa. Aí. Deve, você está falando, olha, Deve. Eu não estou. Puta que pariu. Gravando mesmo para a bicha ver como é que eu se inscreva. Tem uns momentos que a gente fica assim, né? Não tem jeito. Isso é coisas do criador, de todas as cores, de todas as terras. Do mundo. Coloca ele no rolo. Não. O ar. Coloca ele no rolo, não. Você acha que isso aí é? Não, isso aí já é dela, né? Pois é. Eu quero desculpa, não coitada. Mas a gente altera, sim. Sempre, às vezes, né? De vez em quando. Isso é coisas. É nome de mulheres. Mas ela ganhou. O que você quer, titia? O que você quer? Você quer calinho, titia? Quer? O que você quer? Quer calinho, titia? Quer? Eu gosto do seu calinho, titia. Eu gosto. Espera, Bob. Do lado. Oi? O caso. Ah. Falou? Agora deu mais sustentabilidade. Arab shake. Oi. Dona Adelina está aí falando alto. Ô, cacete. Os vizinhos devem escutar do mesmo jeito. Fala não. Deixa ela quietinha. Aham. 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 Fazendo vídeo para o genro, gente. Eu vou te falar um negócio. Você viu? Sobe, serve. Aham. Será que quer da cadeira? Ué. Se não quebrar, sentada. Não quer da cadeira. Eu vou perguntar. É. Que pau é esse para sua mãe? Que... Isso é bambu. Verga, mas não quebra? É, não. Bambu, não. Isso é arueira. Acho que isso é... Cedro, né, não? Não. Tem a casca. Esse negócio dá segundo para fazer? Aquelas poltronas. A poltrona dos meus sonhos? É, trançada com essa casca. A casca é resistente demais. Ô, Márcia, que pau é esse aqui, ó? Você vê que a casca é resistente. Oi? Isso aqui é pau de quê? Isso aí é amora. Amora? Amora? Você tá tão... E ó, pra você ver como carregou agora. Você tentou quebrar um... Ele ainda tinha dado ainda. Tentamos quebrar o pau aí, mas dá pra mais. Vai carregar. Francisco deu dificuldade para quebrar aquecer. Em verga, mas não quero falar pra vocês em bambu, Francisco. Em verga mesmo. Amora, não sabia que... Olha. É negócio de amora é resistência, não. Hum, meu Deus. Eu tô colocando isso certo para alguma coisa. Às vezes eu tô colocando a cor. Aqui tem um morro maço, né? De calor. Deixa eu ver se fez um portãozinho. Poxa, esse é uma arrasa, viu? Hashtag. Tenho muito orgulho de você. Obrigada, Jesus. Amém. É legal que você tá linda, linda, linda. Ela tá na cama. Olha lá, meus portãozinhos. Isso, marido. Olha, ele ficou bem pra cá. Esse espírito vai comer meu pé de uva, não, Francisco? E o pé de uva tá dentro? Não tá dentro, dá uma rubique desalcança. Relaxou. Calma, tô terminando aí ainda. Olha o que tá sendo... O que já tá pronto, pra depois olhar o que tem que ser feito. Vem pra cá. Ela é sua mãe, viu? Político, quebrar a sua boca. Não ser político, eu não posso ser mãe, gente. Quebra a boca. Mãe, menino, a gente não mora nem atravessar, porque o olho da gente é consertado. Eu tinha professora da faculdade. Imagina uma fala torta, a língua volta na hora pra dentro da boca. Volta na hora. Eu tinha professora da faculdade, que era terrível falar isso, cara, gente. Às vezes a gente falava uma coisa, às vezes a gente falava mal-falada, ela... O olhar, a gente já entende. Você tá pensando o quê? Que você tá na faculdade com um quebra-se à boca? Um quebra-se à boca. Ô, mãe. Ela falava desenho muito, hein? Ó. Um quebra-se à boca. Eu vou fixar um pouco mais aqui embaixo, pra ele não levantar tanto aqui, sabe? Aí aqui, pelo lado, dentro, eu vou pôr uma madeirinha, pra não dar essa folga. Agora, aqui, pra fechar, é bacana a gente colocar aqui um gancho, um ganchinho aqui, ó. Pra ficar só aqui no meio, que tá bom. Não precisa não possuir uma tinta, igual eu faço ali, passa aí, desmata. Pois é, tem aí uma disponível, só pra nós terminar aqui, ó. Vou pegar ali, e aqui embaixo, aqui, ó. Depois a gente deita as telhas, que tá do lado de lá, a gente deita aqui. Pode ser também, mãe. É, aqui tem um carro. O que tá segurando esse coisa aí, pode falar pro lado de cá. Pode ficar tranquilo, vai dar certo. Ah, ela tá com a telha pro lado de dentro. Você acha que o ganchinho tá melhor com o arame? O que? O arame, de acordo, você for tirando e pôr, tirando e pôr, não é quebra. É. Um barbante. É, um barbante. Só pra me prender aqui, que eu vou tirar isso de dentro, senão os pintos vazam. Aí fica bonzinho, não vai? Vai ficar ótimo. Você arrasa. Agora, dependendo de tirar isso aqui, talvez dá até pra esticar aqui pelo lado de fora. Pelo lado de cá, tá vendo? Ah, sim. Pra ela passar mais pra lá, né? É, porque aqui não tá dando, não tem. Ah, não, agora chegou a hora, a época de usar a ducha lá. Boa, né? Vou tomar banho daqui a pouco. Vai, Lico. Vai, Lico. Minha janela vai, Lico. E a calça vai, Lico. Vai, Lico. Vai, Lico. Vai, Lico. Vai, Lico. Vai, Lico. Ficou legal, viu? Tá bacaninha, não é? É, excelente. O bom será, se aqui dentro, aqui dá pra passar por dentro, vai ser melhor ainda. Só que antes eu tenho que ver, né? Eu acho que essa negócio aí, ela pega o pau todo? Não pega, não. Aqui, ó, o barbante é grande. Se você pegar eles dois aqui, eu acho que vai, não vai, não? Não tira esse, né? Ah, tá. Esse aí é só pra se não passar, entendeu? Uhum. Ficar de uma forma prática aí pra mãe. Ah, e esse daí, se você colocar aqui em cima, esticado, não dá certo não, né? Em cima? É. Dá. É melhor pra eles, né? Eu acho que mãe vai usar outra coisa aí. Aqui tem treino de marma. É que ele tá totalmente dobrado, mas ele não cortou nada. Até inteirão. É só dobrou pra eu poder segurar a onda com os picos. Entendi. Mas a gente colocar de cima, isso é bom. Porque ele tá pegando sol aqui, não tá? Tá. Depois eu enchei, depois dá, não sei. Temos algumas coisas pra fazer. É. Mas só de ter feito aqui, né? Essa parte da... Já deu um adiante, né? Já. Já vem se medir no estádio. Zé Pinto. Coalta, chega essa daqui mais pra lá que aqui cabe mas é muito pouco Vê se você consegue colocar pelo menos aqui um pedacinho dele que já está dobrado você fala de sombrite? isso, aqui ó jogar pelo menos nesses pau que está muito bom, né? uhum eu tenho que colocar uma madeira aqui eu vou deixar aqui Acho que embaixo vou deixar fixo Marrar aqui, deixar fixo Deixa pra puxar só andar, né? Dobrando pra dentro Dobrando pra dentro, acho que dá Deixa abrindo tudo? Pois é, você tinha que quebrar isso aqui Só que ele vai tirar a firmeza, né? Dá pra dobrar pra dentro Com essa ponta, deixa eu ver Dá pra passar Não dá Quase pronta, quase pronta Abaixa ele mais Acho que aí você consegue quebrar essa ponta Mas essa ponta é a ponta que tá segurando aqui Ah, tá Tá dentro lá, tá vendo? Onde fica esse espaço, né? E você põe uma negócio? É, né? Uma madeira, até essa madeira aqui, ó A vez dá pra chegar mais pra cima Enverga ela pro lado seu Isso, aí Aí Enrolou e enrolou Ela tá aí, você acredita? Mas, pelo menos Olha lá como é que ela tá deitada, ó Eu peço um barranho Esse negócio aqui Senão nós ficamos enrolando Eu pensei que tá machucado, né? O quê? O pintinho quando deita assim Tá machucado assim? Não Mas o jeito que ele deita parece que ele tá Artista Sabe que não solta tão quito Ele tá correndo tudo Ah, eu entendi o que você vai falar Olha o bico dele aqui, ó Chega mesmo, viu? Tá muito quinto O que você quer dizer pinto? É o branho É o frango É o maior dele Ele nasceu primeiro É porque não deu pra ver todos ainda, não? É o branho Ah, tá? Que tava com a tela É Tá doido, esquentou demais aqui É esse aqui, pô? Ah Eu tô pintando É que não vi nenhum Ela era amarela Ficou preto, ui? Muda, né? Pô, muda O que você tá vendo, hein, moço? Vai fazer aí? É monso, né? Já vai enxergando Que eu nasci primeiro Olha, que dá tempo pra fazer a trava aqui, ó Que destrava e que trava Aí, destrava, passa Trava Hum Já ficou Aqui é um jeito pra pôr aqui pra ficar bem... Cadê a cordinha? Ficou nenhuma? Ah, tem E aí, que ufa Pega um Aquela galinha preta que é a mãe dos pintinhos É, amor? É Nossa, não é bonita Pô, o pintinho tá saindo Ufa Ofa Cai em cima, lá Tá Estamos bem na terra, né? Dá uma olhada, hein, amor? Vê se tem algum lugar aí que dá pra esvazar Não, tá ótimo Arrasou Então vamos embora pro bíblio rapidinho Perfeito Você dá conta de pegar aí? Eu só quero só um ladinho, nós vamos cortar Aqui, ó Esse lado aqui, ó Não dá tudo que eu corto Mas aí você não corta, não? Hã? Não corta, não? Só joga assim, ó É bom que cai Mas depois eles vão usar pra outras coisas Mas sua mãe vai cortar Você não sabe o tanto Isso aqui é só uma tirinha que vai cortar Ah É muito, não Você tem que ter de raio Três metros, não é? Você lembra? Largura Só largura Porque eu acho que quanto mais dobra ele tiver Pra você não precisar cortar Mas melhor fica em relação à sombra, entendeu? Fica, mas aqui Só esse aqui tá ótimo pra ele Você quer o quê? Pra cortar uma tesoura? Uma faca? Cuidado, sateia aí Cuidado, sateia aí Quem? Hã? Os cunhos Ah É muito quinto pra ele Ele só foi te escorreu Tu escondeu lá dentro? Sol, né? Mas vai, tá? Nossa, Deus Eita, Glória Debra falou que tá dieta Pode vir pra porta da Esperança Que todo mundo vai ficar Ah, você falou assim O hang tá pronto Falei, eita, Glória Preciso debra Diz que tá de dieta Ah, tá Achado pronto? Oh, meu Deus do céu Ela falou isso bem agora Agora é larga o celular E sai correndo Oh, meu Deus do céu Acabar aí Você toma um banho ali na ducha? Quê? Quando acabar aí Você toma um banho na ducha? Aham Não é isso Não vou não Eu deixo eu tomar lá Lá na sua casa Segura o quê, senhora? A casa do vestido Só tirar ela Não, vai lá Não dá não O que que tem? Oh, que eu já tenho tudo Fecha o olho Tá suando na sombra? Uhum Segura aqui na pontinha Passa ali por cima Calma aí, calma aí Calma aí A luz começa a sair da casa Enganchou lá, amor Olha A pontinha aqui Quer que eu segurei? É, pra soltar Segura aqui Sair mesmo, ó Deu sombra Calou, né? Já pinta Você morre Vai uma puxadinha Não, não levanta não Pra baixo Puxa aí Você tá levantando, amor É pra puxar Assim, vai rasgar, amor Não, não vai rasgar Não é pra puxar Pra rasgar É que eu tô esticando, entendeu? Então você tem que puxar Pra ficar esticado Se afrouxar, volta Aí, puxa Tá bom? Ótimo É que de acordo Eu vou esticando Se estica, fica esticado Entendeu? Uhum Se afrouxar Aí volta Olha o tanto que ficou Às vezes é até bom Pra mãe mexer Você viu que ela Às vezes não mexe Por causa do saquinho demais Sim Esse você tem que lembrar Que o pau vai descer Pra entrar aí E a cancelinha, né? Hã? Esse você tem que lembrar Que o pau vai descer Pra poder entrar pra dentro E a cancela E é mesmo Então põe ele pro lado de cá, ó Pra ele finalizar pra cá Não, eu vou cortar aqui, ó Mas aí acho que não desce A tela pra cá Aqui, ó Ele desce pra cá Pode soltar aqui? Vai correr pra lá Ah, é Negócio, porque você tá na sombra Eu tô no sol Entendeu? Só tem nada a ver, não Eu tô sem calor, não? Pois é, mas eu tô Ah, sério? Aham Mas você tá querendo parar Bia, beijo Eu só quero um shake Se a vó é cheia de shake Cheio aqui, mas quem tô? Misericórdia Misericórdia Pega até a casalzinha aberta Pintinhos Então aqui, qualquer coisa Eu vou ter que dar um quebra aqui, ó Verde ali, tira a ponta Olha o seu brite Oh, mãe, só foi tirar aqui, escorreu tudo lá pra dentro Fiquei com dó Passa ali de baixo, ó Calma, amor Quer ajuda aí? Não? Agora? Ô moça, ela tava fazendo um almoço Você precisa encher a barriga, não precisa? Eu não Alguém precisa fazer a comida, não precisa? Ô, mãe Vai ajudar do menor não? Também não quero Vamos precisar de um fio Pra nós fixar ali E aqui não pra fechar tudo não Que a portinha vai abrir pra dentro Aqui, ó, você puxa isso aqui é checo Sim, beleza E faz isso, ó Aqui trava pra dentro E aqui destrava Ah, ó, interessante Muito bem Igual aqui? Não, que é melhor Tem que ter essa trava Quem é cagou, né? Ai Ó A cordinha que eu levei lá pra lá E o arame? Aqui no arame não vai resolver, não? O arame tá jovem, ó O bom é que você vê esses bichinhos Que é ferro aqui na frente, ó É aquela parte que eu tava falando ali com você Ó, tá vendo esse ferro aí? Ah Você passar o sombretinho em cima do ferro? É Só que aí a porta acaba e pega um sombretinho Mas a porta não vai abrir isso tudo, não, mãe? Vai lá pra você ver Vai não? A porta tá Ah, é o pau lá em cima É Aí, ó Ah, tá, entendi Se eu puxar pra cá Ele vai vir aqui, aí eu prendo do mesmo jeito Ah, tá Se eu suportar o ferro fosse aqui, dava Hum Tá aí, tá vendo? Entendi Mas eu acho que até eu vou dar uma aliviada pra ele Cadê eu? Tá engraçado Lá não só parece que você pode ser que é maior É, porque ele tá doidado É, ó o pedaço na lateral ali, ó Tá caído ali, ó E tá faltando um pedaço aqui Que infelizmente eu tive que tirar pra prender o periquito que fugiu Ah, até isso, então É esse pedacinho aqui, ó Você prendeu o periquito que fugiu? É Todo prendeu E fugiu O periquito que fugiu A pedra ali, ó Vou botar o periquito aqui, que aí fica Uh, será a chama? Segura a outra, segura a outra Eu dou conta? Aí segura a pontinha, aí segura a pontinha Fica uma puta igual a Ana Laura Cai no seu do pescoço E ele fica tão rapidinho, deixa ele Deixa A Ana Laura faz isso Depois sai Morrer de dia, aí sai tudo Olha lá o bichinho, já que tá dando casa aberta, né Parece que agora ficou mais de boa Eu sou, moça, falta mais quente E eu vou dobrar ainda aquele sombrito Pra dar mais sombra ainda A hora que Laurinha vê aí, ela vai gostar, viu É Olha os pintinhos saíram, olha os menorzinhos lá Saiu pra onde? Olha lá, pra fora Tá passeando Ah, tem que ficar de olho Do cá estamos aqui fora Mas tem que ficar de olho, eu tenho medo é do galo O que que tem? Machucar os pintinhos? Machuca não Será? Olha a mãe lá, ó Mãe abre a asa, menino Tem quantos com ela aí? Cinco Olha aquela telha, tem que tirar dela Ela acabou caindo, ó Um, sabe que tá o suzinho, né? Caiu não, ela pulou e caiu Você viu caindo? Vi Ué, mas tinha mais Aí, ó, ficou devagar da telha, coitada Pra gente, ela Já tá aí dentro Tem que tirar essas telhas aí A galinha lá A senhora deve ficar presa aí, mô Agora já caiu Toninho falou que essa galinha, hein As cais ficam presas Toninho falou que essa galinha tá querendo botar a moda Ah, deve ser mesmo Deve estar presa, mãe Tem muita coisa aí Já tá presa aí São quantos? Ah, tá, tá tudo aqui Aí ela fala, hein Vem tirar os negócios Tem que ser diferenciais Vamos Vai pra outra mamãe entrar, gente Não joga o bicho, não Ô, desagerado Tá, pô, o bicho é uma pedra Que chega e sai faísca Sai lá pra uns Você sabe qual que é a mãe dele? Sabe, ué Acho que até aqui Acho que dá pra puxar, ó Essa outra que ela tá querendo botar É, Mariela vem pra mim aqui Vamos só vir Tá, pô Vai pra onde, mamãe tá? Deixa eu deixar destão pra Ah, o que ela tá querendo entrar é pra cá Ah, dá Tem que dar Vai ficar relando, mas Meio pressadinho, mas dá Aí eu vou deixar assim a portinha agora, né Aí eles entram e sai É, deixa sem Cada vez menos obstáculo, melhor É, mas aqui a cobertura tem que deixar Olá, moto Por causa do... Tem outra chocana Tem outra? Ah, então é isso Aí eu não posso deixar ela totalmente E por causa do sol também São quantos pintinhos? São, se não me engano, sete Ah São oito Aí, tá tudo bem Com ela ali só tem cinco Hã? Só tem cinco Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito Não mais, então? Acho que é só Um, dois, três Que não me dá até noite Um, dois, três É que tu tá indo assim É que mãe contou Não tinha chocatudo, né Não dá pra ser isso Esse amarelinha é bonitinho É Até agora eu contei hoje Ah, então tinha uns dez Tá tudo ali mais nela ali Ah, amor Isso que ela tá caçando É a entrada daqui Pra tirar Que eu fechei Desnecessariamente Ela tá caçando Um gazon Que ela entra e sai Olha lá como é que ficou O pinteiro Por aí em casa Eu busquei lá A tela Colocando Colocando um sombrito Também de fora a fora Como é que ficou show de bola Olha os pintinhos Olha o tamanho que tá Os pintinhos tá ali espichado Tá dando nem pra ver direito, né Mamãe tá ali olhando A outra galinha também chocou Ó a Débora só de boa No look todo no crochê Olha como é que é top lá O crochê, ó Eita Depois eu vou na mulher Lá embaixo ali Aqui em francissagem Que fácil Crochê Aí eu vou ter a ver com ela Qual é que se ela for pegar Encomenda Eu vou deixar o contato aí, viu Ela chama Valkyria Pensa na mulher Que faz um crochê top E mamãe tá aqui Só de boa Mamãe cortou o cabelinho Ó a mãe Mamãe cortou Olha como é que tá ali o cocô Ó o pintinho Ó os pintinhos Os pintinhos Aí Vai ficar top Ó a galinha chocou Um monte de pintinho Aqui na casa de manhã Da hora, né Ó que top Show Você tá fazendo em miúcha Eita Nossa A bichinha ficou toda vermelha 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 E miú a Alexa tá doida Obrigado.